Salve, salve aí galerinha ligada no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixa o seu like aí no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho lembrando que todos os dias às 15h30 e às 19h30 tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora ativa o sininho e deixa o like aí, tá bom? e hoje pessoal, eu vou responder aqui algumas perguntas dos inscritos, né? como vocês sabem, o pessoal pergunta sobre diversas coisas aqui, sobre diversos aplicativos que eu posto aqui no meu canal, tá? então eu vou começar com essa pergunta aqui, ó a Fiamma, ela perguntou aqui, ó, no aplicativo PicPay como sacar no caixa eletrônico 24h ela colocou aqui, ó, não consegui sacar e ainda sumiu o dinheiro e já tá com 2h que não retornou o dinheiro então, nesse caso aí, Fiamma, eu vou pedir pra você entrar lá no seu aplicativo você tira um print do erro que deu, tá? você entra aqui no seu aplicativo deixa ele entrar aqui, ó você printa aqui o erro que deu, né? que geralmente ele aparece aqui no extrato, né? opos, erro de conexão toque aqui e tente novamente tá, ele dá um erro aqui, ó né? ele mostra aqui, ó aqui é um extrato, né? aí você printa aqui o erro que deu tá, aí você vem aqui, ó em ajustes vai em ajuda lá em cima, ó tá, aí ele vai aparecer essas telas aqui, ó essa tela quer dizer, né? e aí você vem aqui embaixo, ó em outros serviços tá é, maquininha de cartão, não deixa eu dar uma olhada aqui pagamento de boleto e conta adicionar e retirar dinheiro, ó tá vendo? você vem adicionar e retirar dinheiro tá é, retirar dinheiro do PicPay aí você rola lá pra baixo coloca outras dúvidas sobre retirar dinheiro tá e aqui, ó você vem, fale conosco aqui você tem um canal aberto que você vai falar com o suporte, tá aqui já tem vários relatos meus, tá então você vai descrever aqui o que aconteceu tá e você vai enviar pro suporte tá bom é, geralmente aparece um sinalzinho de mais aqui do lado você pode incluir uma, um print do que, do que que tá acontecendo com o seu aplicativo beleza? dessa forma eles vão responder você o mais rápido possível tá bom espero que tenha ajudado e boa sorte aí vamos lá pra mais uma dúvida aqui é o jogador BM Alpha ele perguntou aqui no no vídeo do PicPay tempo que demora para sacar aí ele perguntou caixa cai no mesmo dia? então jogador quando eu utilizo o PicPay para transferir da conta do PicPay para a minha conta corrente a minha conta é do Itaú então cai no mesmo dia tá porém eles dão até dois dias úteis para acreditar na sua conta tá na caixa eu não tenho essa informação é tenta fazer a primeira vez aí e verifica quanto tempo demora para para cair tá bom? beleza a Vitória também perguntou no mesmo vídeo aqui acabei de fazer o boleto da caixa tem tem para o PicPay quanto tempo vai cair? será que eu vou perder meu dinheiro? bom eu não entendi direito que ela ah tá ela ela gerou um boleto para recarga no PicPay para recarregar o PicPay dela e fez o pagamento na caixa então Vitória é demora de um a dois dias úteis para cair tá porque tem que acreditar o valor lá o boleto tem que compensar para cair o dinheiro na sua conta do PicPay tá então no máximo uns dois dias úteis já está disponível na sua conta tá bom? aqui ó tem outra pergunta PicPay como sacar no caixa 24 horas? a Diliane perguntou Olá fui agora a pouco sacar um dinheiro apareceu concluído mas não saiu o dinheiro e agora? perdi meu dinheiro? não você não perdeu seu dinheiro você tem que fazer o mesmo procedimento que eu falei para para a FIAMA tá? você vai lá em suporte printa a tela vai lá em suporte e reporta olha aconteceu isso isso e tal e onde está meu dinheiro? eles vão responder você e vão estornar o seu dinheiro para sua conta novamente tá bom? então pode ficar tranquilo você só tem que reportar lá para eles tá? o Pedro aqui ó Pedro Henrique ele perguntou no mesmo vídeo aqui ó estou até naquela estou até naquela com esse aplicativo depositei 280 estou no aguardo não vai na hora de sacar o dinheiro debita o valor e na hora não estorna os 280 e eu ficar no furo se bem que até a PagSeguro PagBank está lenta também então esses aplicativos estão lentos mesmo tá? ô Pedro mas você pode ficar tranquilo que você não vai perder seu dinheiro o ruim cara é que às vezes quando você precisa do dinheiro precisa sacar que nem hoje eu eu tentei sacar o dinheiro no PicPay e estava dando erro no servidor e eu não consegui sacar esse dinheiro tá? então a gente tem que ter em mente que isso pode acontecer tá bom? mas você não vai perder seu dinheiro não tá? pode ficar tranquilo vamos lá para o próximo PicPay transferência PicPay para PicPay cai na hora? a Silvania SV perguntou e paga boleto de auxílio para PicPay quantas horas cai para movimentar então ela está perguntando exatamente uma outra pergunta de outro inscrito que perguntou aqui em cima se paga o boleto de auxílio eu não entendi direito essa pergunta eu vou eu vou perguntar para ela você pode peraí você pode repetir 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 a pergunta não entendi eu não entendi tá? vou responder aqui para ela a Kathleen Praia falou aqui PicPay vamos sacar no caixa 24 horas ela falou aqui deu super certo ainda bem parabéns a Silvania ela perguntou de novo aqui nada disso eu transferi e faz 24 horas e não consigo movimentar o dinheiro para todos então Silvania você tem que fazer o mesmo esquema que eu falei reportar lá no suporte aqui fale conosco reporta no suporte do PicPay que eles vão solucionar seu problema tá bom? vamos lá de novo PicPay como sacar no caixa 24 horas o José Augusto Miranda ele perguntou aqui no aplicativo disse que foi feito o saque mas o caixa 24 horas não saiu o dinheiro então José pode ficar tranquilo que eles vão estornar esse valor para a sua conta no PicPay aí você pode tentar um novo saque tá bom? aqui ó outra pergunta PicPay quanto tempo demora para sacar? o Pescador Ferreira colocou transferir para a caixa cai em quanto tempo? então cara são até dois dias úteis pode cair antes ou até dois dias úteis tá bom? PicPay como sacar no caixa 24 horas? a Micaela Alves perguntou bom dia o meu tá saque cancelado fui validar a identidade faz uma hora e não valida é normal isso? não é normal tá? não é normal ô Micaela você tem que reportar lá no suporte mesmo esquema que eu falei aí em cima tá? vai lá no suporte e reporta para eles que eles vão eles vão entrar em contato com você pelo aplicativo mesmo pelo chat e vão solucionar seu problema tá bom? a Viviane perguntou no mesmo vídeo aqui ó como faço para sacar mais de 100 reais mais de 100 reais não aparece a opção para colocar o valor que eu quero sacar só vai até 90 então Viviane verifica qual o valor que tem disponível para você sacar tá? então aí dependendo dessa situação aí se não houver mais de 100 reais faz o seguinte printa a tela e manda no suporte tá? eles vão ter que fazer uma atualização no seu aplicativo beleza? vamos lá PicPay Boletos o Pedro Henrique perguntou aqui ó eu paguei o boleto ontem e ainda não caiu quantos dias para cair o dinheiro do boleto no PicPay? dois dias úteis ô Pedro Henrique tá? são até dois dias úteis pode cair antes tá? mas são até dois dias úteis beleza? boa sorte aí aqui uma pergunta no vídeo da RAP tá? como usar o cartão da RAP o Kins da Duda Costa colocou aqui valeu chefe me salvou boa obrigado Kins não esquece de deixar o like lá no vídeo hein? vamos lá pra outra PicPay quanto tempo demora para sacar? a Rafinha Montavini perguntou aqui eu fiz uma transferência para a conta da Caixa Econômica vai demorar muito pra cair será? então dois dias úteis tá? eles pedem um prazo de dois dias úteis pra acreditar na sua conta tá bom? então você aguarda ou então você manda lá no suporte como eu já informei acima aí tá bom? vamos lá a Tatiane Pires perguntou no mesmo vídeo e para a Caixa demora muito? dois dias úteis tá? dois dias úteis gente o de alguém deu saque cancelado a Jaqueline colocou aqui então já deu saque cancelado pra mim já viu Jaqueline e aí eles estornaram o valor na minha conta da PicPay novamente pra eu tentar um novo saque tá? esse vídeo aqui da Uber Eats é cupom de desconto o pessoal coloca bastante cupom aqui pessoal pra você que não conhece você pode ter desconto com esses com esses cupons aqui tá? tá vendo aqui ó esse A Eats N5 TBA aqui você consegue desconto na hora de fazer um pedido então boa sorte lá o Thiago Silva perguntou assim perguntou aqui no vídeo PicPay quanto tempo demora pra sacar como eu faço pra cancelar um saque irmão? é cancelar é meio complicado viu você fez um saque já tá já tá em andamento não tem como cancelar tá? é tenta mandar lá no suporte lá no PicPay verifica com eles o que você pode tá fazendo mas eu acredito que você não tem como você cancelar tá bom? e eu vou responder a última aqui ó da Lady Loirinha é baixei o PicPay baixe o PicPay se quiser poder colocar não mas aí colocar seu código também não né vamos lá eu vou responder o da Vitória aqui pra compensar essa do PicPay Vitória Luana ela fez uma pergunta no vídeo PicPay quanto tempo demora pra sacar ela colocou errei na hora de digitar o número da conta pra onde ia transferir o que acontece sendo que digitei o CPF de outra pessoa provavelmente vai estornar o valor tá eles vão estornar o valor pra sua conta do PicPay novamente faz o seguinte reporta lá no suporte tá registra lá reporta e printa e deixa guardado o print tá bom o Danilo Henrique fez uma pergunta aqui no vídeo ó Rappi como é feito o pagamento ele colocou aqui eu só é só eu vi só eu vim aqui bom vídeo não não foi só você não teve outros outros inscritos aí que assistiu sim tá bom então pessoal o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se você tiver alguma dúvida crítica sugestão elogio deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais breve possível tá bom um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui